Maravilha! E me fala, então, aproveitando o gancho, me fala aí, quais são os artistas que estão com o seu olhar periférico, ou seja, aqueles artistas independentes que você acha que todo mundo tem conhecido? Olha, eu, assim, eu vou retomar, né, Marcelo de Salete, eu acho que ele é um pessoa incrível, ele já tem certo reconhecimento, mas, assim, em relação a ilustradores brancos, ele ainda falta muito, sabe, ele é uma pessoa incrível, assim, incrível mesmo. Eu sigo alguns ilustradores e ilustradores, né, tipo o Jefferson Costa, que ele fez o HQ de Jeremias, sabe, é um pelé. Ah, sei, maravilhoso! Maravilhoso, né, que ganhou, tipo, o prêmio Jabuti, né, acho que em 2018, 2019, se não me engano, tipo, é... Não vou lembrar também o ano, mas foi... É, foi ali na viradinha, né, da quarentena, alguma coisa assim. Eu também, tipo, admiro muito o Rafael Calça, que trabalhou junto com o Jefferson Costa, né, na produção desse GB. Então, tipo assim, eu sempre gosto de ver GBs, tanto o pessoal que fez o roteiro, como quem fez a ilustração, porque eu me vejo nesses dois locais, sabe? Tipo, você também, né, a gente faz o roteiro, a gente cria, a gente faz tudo, então, eu gosto muito dessas pessoas. As mulheres pretas e ilustradores, tipo, a Ana Cardoso, ela tem uma página que é o WePet, que é, tipo, muito boa também. WePet, é. A Ana Paloma Silva, que ela é idealizadora do projeto HQ Preta também, que é uma pessoa que eu sigo também no Instagram e nas outras redes sociais. A Bruna Bandeira, que ela é quadrinista também, que, inclusive, é um dos meus sonhos, né, talvez, transformar o contorno em algum HQ, algum livro infantil, algo assim, né? Então, acho que, assim, em mente agora são essas pessoas, mas, né, posso falar assim, uma lista. Aplausos 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 Aplausos